Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play. Muita gente está perguntando o que é o NIS e como a gente pode identificar e para que serve. Então a gente vai trazer algumas observações sobre o NIS, principalmente para quem está sendo incluído agora no card único e não tem essas informações, quem já é do cadastro único já sabe como funciona o NIS e para que serve, tá certo? Antes de passar as informações, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, tá certo? A gente sempre traz atualizações, as informações atualizadas sobre os programas sociais e claro a gente conta com a sua ajuda. Quando você vai fazer o cadastro único, é gerado para você um número de identificação dentro do núcleo familiar e claro, quando o governo analisa, você tem aquele teu código. Digamos que é como se fosse o teu CPF, só que o NIS, ele é o número de identificação de cada membro do cadastro. Tem pessoas que fizeram a carteira de trabalho e que o NIS e o PIS são o mesmo. Então, essa pessoa usa, é no cadastro único, esse mesmo código de identificação. Leo Maroto, para que serve esse número de NIS? Esse número de NIS, gente, serve para quando você vai precisar pedir uma declaração de um benefício, de baixa renda, pedir, se inscrever em faculdade, enfim. Para os programas sociais, o número que você usa de identificação é o NIS, que é correspondente ao cadastro único. Volto a repetir, tem pessoas que o número do PIS, que é o da carteira de trabalho, é igual ao NIS. E muita gente estava se perguntando se com a mudança do Auxílio Brasil, certo? Ela Bolsa Família passou a ser Auxílio Brasil, se iria mudar. Eu conversei com algumas pessoas e percebi que não mudou. Por quê? Por que Leo Maroto que não mudou? Porque o número de identificação, gente, é do cadastro único. Então, para você participar de vários programas, você usa o número do cadastro único. Então, independente do programa, da modificação, você continua com o mesmo número. Agora, tem modificações em certos casos. Se você sai do seu cadastro e gera um novo cadastro, faz um cadastro em que você começa a ser responsável familiar, em alguns casos, há uma modificação desse número. Mas são raríssimos os casos que acontecem. Então, gente, o NIS é usado como identificação dentro do cadastro único. E claro, para vocês que têm carteira de trabalho, às vezes o número do PIS é semelhante ao do NIS. Está com alguma dúvida? Deixe nos comentários que assim que for possível, eu vou te responder. Até a próxima.